A Polícia Militar procura três pessoas que arrombaram dois estabelecimentos na região central de Toflotone. Em um deles, o invasor, ele rompeu um portão. Ah, olha lá. Levou o ventilador? Levou o ventilador, diretor? Uai, o que é isso? Isso aí é o braçado? Põe a reportagem, deixa eu entender isso aí. A imagem da câmera de segurança mostra duas pessoas que andam na calçada. Em seguida, o suspeito volta sozinho com o ventilador na mão direita e uma bolsa na outra. Pela manhã, a polícia registrou o arrombamento da seguradora. Fomos acionados para atender uma ocorrência de um arrombamento a um estabelecimento. Chegando aqui, deparamos com uma vidraça quebrada. Pelo circuito de imagens que nós fizemos o levantamento ali, dois indivíduos. Inicialmente, eles tentaram remover o vidro do estabelecimento. Só que esse vidro acabou se estilhaçando. E nesse momento, eles aproveitaram essa facilidade e subtraíram, até o momento do que foi apurado, e nos foi informado pelo proprietário do estabelecimento, um notebook e um celular da loja. As imagens das câmeras de segurança vão ajudar a PM a identificar os suspeitos. Temos uma imagem de segurança, do sistema de segurança. Com essa imagem, nós vamos continuar o rastreamento e esperamos dar uma resposta ainda hoje na captura e identificação desse indivíduo. A dona da seguradora lamentou o prejuízo material de dois computadores, um celular e o ventilador. Não é só aqui na loja. Isso vem acontecendo no dia a dia e a gente tem uma preocupação muito grande é com a vida, né? Vai que tivesse alguém trabalhando. Vai que fosse durante o dia, né? Então, a nossa preocupação maior é com a vida, né? A gente agradece a Deus nesse momento que foram só bens materiais. Em outro arrombamento no centro de Teóflotone, imagens mostram o homem dentro de uma loja que vende bebidas. Para não ser identificado, ele colocou um pano na cabeça. O intruso invadiu outras lojas no mercado municipal. Na bilheteria do restaurante popular, houve danos à porta e equipamentos. Administrador do mercado, Elias, diz que o intruso estava no estabelecimento antes do fechamento. O meliante, ele entrou no estabelecimento antes de fechar e depois que fechou o mercado, ele começou a executar o ato de furtar aqui dentro. Três estabelecimentos atingidos aqui no total. Três permissionários, incluindo a bilheteria do restaurante popular, duas lojas de roupa, uma de artesanato. De acordo com o levantamento, o suspeito fugiu após arrombar a fechadura do portão do mercado municipal. A informação é de que ele ficou dentro do estabelecimento por pelo menos quatro horas. Fez uso de bebida alcoólica, de alimentos e ainda fugiu levando mercadorias, segundo informações que estão sendo levantadas. E o detalhe, de acordo com o administrador do mercado, o sistema de segurança não foi acionado. Uma investigação interna será feita pela prefeitura para saber como uma pessoa fica tanto tempo no mercado sem que o alarme tenha detectado o intruso. Aqui tem o alarme, inclusive na terça-feira fizemos a manutenção do alarme. E o que está deixando a gente meio com dúvida aqui é se realmente o que aconteceu é que esse alarme não fortificou de funcionar. Porque no período que ele entrou aqui, 7 e 10, pelas imagens, já estava dentro do local, esse alarme não chegou, principalmente para mim que sou administrador. Eu fui informado, 1h31 da manhã. É, tem que ajustar os equipamentos. Tem um sensor, né? Tem um sensor de presença. Movimentou, ele dispara, né? Aí hoje todo mundo acessa remotamente, né? Dá para ver que a pessoa está... É o intruso lá, né? Que ele chamou ali de meliante, né? É. É.